Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está desenvolvendo um gerador de energia para colocar o que? Na nossa turbina eólica de Arquimedes. Então eu comecei a desenvolver pessoal, esse gerador aqui, que eu fabriquei com 100% caseiro, vamos colocar assim, tudo o material que eu tinha aqui em casa, e fiz o estator, fiz o rotor, fiz o fechamento trifásico, eu achava que ele ia gerar bem, mas ele acabou não gerando tão bem por conta dos ímãs. Então eu tinha pedaços aqui de ímãs, achei que ia ficar legal, mas não. E aí eu estava procurando na internet para comprar os ímãs de neodímio, e eu vi que ele tem um alto custo. E aí eu pensei, né, poxa, eu vou colocar os ímãs aqui. E aí eu acabei encontrando uma outra solução, que eu comprei uma roda de hoverboard. Essa roda aqui é daquele skate elétrico, tá? Ela chama também de hoverboard. E eu comprei de 8 polegadas, tá? Normalmente vende de 6,5, mas eu achei de 8, eu achei que ia ficar melhor. Depois que eu comprei, eu descobri que tinha até 10 polegadas. Se eu soubesse, eu tinha comprado até de 10, que estava quase o mesmo valor. Tá bom? Então ele é um motor que gera bastante energia, ele tem vários ímãs de neodímio aqui dentro, tá? E é um motor tipo brushless, ele serve como um bom gerador. Ele também vem trifásico, tá? Provavelmente ele está ligado estrela, deve ser. E comprei também um retificador, uma ponte retificadora, porque esse gerador gera energia alternada. Então, para carregar baterias, eu preciso transformar de alternada para corrente contínua, tá? Para carregar a nossa bateria. Então ele tem aqui, onde as três pontos, né? Para ligar o trifásico. E aí ele sai lá, ó, um positivo e outro negativo, tá? Que você pode usar para contínua. Tá bom? Então a gente vai fazer todos os testes com esse gerador, tá? Para depois a gente fixar lá na nossa turbina eólica, num segundo momento. Então eu quero ver o que esse motorzinho aqui é capaz de fazer. E também ver fazendo os testes no giro, para ver se ele não fica tão pesado. Tá bom? Então acompanha aí. Roda a vinheta e vamos ao trabalho. Bem, então esse geradorzinho aqui, ó, vocês podem ver. Na hora que eu giro aqui, ele tem uma certa, né, indução, tá vendo? Porém ele não tá gerando quase nada, né? Gera aí cerca de 3 volts, 4 volts, rodando bem rápido isso daqui. Aliás, com a mão, né? Tá? Mas a amperagem é baixa, mal acende LEDs, tá? Então, não ficou legal, não. Para o nosso propósito não ficou legal. Mas eu gostei de construir ele porque a gente vai ganhando experiência, tá? Vai ganhando muita experiência e ver que tem que ter, Realmente tem que ter uma adequação entre o tamanho do imã e as bobinas. A força, né, do imã tem que ser correspondente às bobinas. E ao fio também, isso aí é um cálculo, né? Eu não fiz nenhum cálculo matemático, eu só fui fazendo, executando aqui. E ficou ruim, tá? O resultado foi esse. Mas aí a carcaça, o sistema, ficou, acho que, muito bacana. Tá bom? Eu gostei bastante da forma que ele foi construído, enfim, né? Tá? Achei muito legal. Mas agora é trocar os imãs, que a gente sabe o que é. Vai trocar os imãs e vai fazer ele funcionar bem, Mas acho que não vai gerar tanto como a roda de hoverboard. Uma pelo tamanho, né, do sistema, lá do hoverboard, que é bem maior que essa daqui. Mas, acho que dá pra aproveitar pra algum outro gerador que a gente possa fazer. Eu abri meu gerador, que eu fiz. Eu vou desligar aqui a ligação trifásica que eu fiz, tá? Você vê que sai três fases aqui do gerador, do enrolamento das bobinas. Mas eu vou desmontar só pra vocês verem melhor a construção das bobinas. Aqui eu abri o gerador, pra vocês verem como é que tá o estator aqui. Eu achei que ficou bem feitinho, tá? Coloquei aqui os núcleos de ferro, ok? Eu ia fazer sem núcleo, mas eu decidi depois colocar os núcleos pra aumentar a geração. Tá? Então, aqui dá pra vocês terem uma ideia. Aqui tem um rolamento, né, ó. Olha lá. Coloquei o rolamento aqui, no meio, no centro. E colei ele bem, né? Com... E coloquei, tipo, uma buchinha aqui. Com PVC. Pra ficar mais firme, né? Tá? Um caninho de PVC. Então, ele ficou bem preso aí. Aqui tem o nosso rotor. Então, tá vendo? Os ímãs, que nem eu comentei pra vocês, ó. Eles são muito pequenos, tá? Eles são muito pequenos e ficou fraco. Acredito eu, tá? Eu colei eles também aqui nesse... Nessa chapinha de PVC. Mas, pro conjunto, ficou muito... Ficou muito fraquinho, né? Ele não induz muita corrente. Tá? Então, por isso que eu precisava... Comprar ímãs novos. É um ímã que eu tinha aqui. Resto de ímã. Então, eu cortei uma parte com alicate, né? Não ficou legal. Essa parte aqui do rotor... Por conta dos ímãs, não ficou muito legal. Tá? Embora foi bem construidinho. É só trocar os ímãs agora, né? Colocar uns ímãs maiores aí. Mais ou menos do tamanho... Redondos, né? Mais ou menos do tamanho dessa bobina aqui. Cada ímã. Colocar seis ímãs grandes... E bem fortes. Acredito eu que vai resolver. Né? E não esse aqui. Esse aqui não tem... É muito pequenininho. Tá? É por isso que gera muito pouco. Ok? E aqui eu desfiz as ligações que eu fiz, mas... Entre as bobinas. Mas eu liguei trifásico também. E... Ligação estrela. Que é a ligação que eu acho que dá mais certo. Tá? Então, tem as entradas e as saídas da bobina. De cada bobina, né? E você liga ela estrela. Eu vou... Depois que eu... Acho que eu vou tentar comprar ímã ou ver... Alguma outra opção que eu tenha. Pra poder... Fazer esse gerador também funcionar. Daí... Depois eu explico detalhadamente como fabricar. Né? Aí eu vejo as ligações, enfim... Num próximo vídeo aí. E aqui, pessoal... A nossa capinha, né? Que ficou também show. Que aí eu adaptei aqui duas... É... Prisilhas, né? Pra... Prender aqui, ó. Deixa eu... Tô filmando com uma mão e... Aqui, ó. Tá vendo? Então eu prendo... Essas duas prisilhas aqui. Tem as furações aqui, ó. Né? E aí fica o conjuntinho assim, ó. Com o rotor lá dentro. Tá? Então fica show. E aqui, ó. Também tem o outro rolamento aqui preso aqui. No cano. Isso aqui é tudo cano de PVC, tá? Né? Ó. Colado, né? Ficou bem facinho de fazer. Ficou legal. Bem, pessoal. Então eu montei aqui o giradorzinho. A roda de hoverboard. Eu fixei aqui, né? Fiz uma gambiarra aqui. Aqui eu instalei... Então as três fases aqui. Que vai pra... Pra ponte. Retificadora. Trifásico, né? Entra trifásico e sai... De corrente alternada e sai... Corrente contínua. Polo positivo. Aqui em vermelho. Polo negativo. Em preto. Tá? Que tá instalado aqui... Uma lâmpada. É... Filete, né? De LED. Bem comprido, tá? Esse LED aqui é bem forte. É bem forte. Bem... Poderosinho, tá? Tem um bom brilho. E aqui o campo de prova do multímetro. Vamos colocar como tá... É... Corrente contínua, né? Então a gente vai colocar aqui ele na... Vamos colocar na escala de 20. Eu acho que não vai passar de 20 volts. Aqui tá como voltagem. Tá tudo certo. É isso. Vamos lá. Vamos rodar a rodinha aqui. Com a mão, né? Deixa eu colocar o multímetro... Mais pra cá. Aí. Pra vocês verem quanto vai dando aí. E aqui não pode encostar não. Opa. Aí. Não tá nada isolado. É só um teste, né? Vamos lá. Tá lá. Então a lâmpada... Ó. Pequeno giro, tá? Com a mão. É capaz já de... Piscar a lâmpada. Essa... Essa filete de LED, né? Que é 12 volts. Ó lá. E no multímetro lá, ó. Ó. Pequeno giro. Que eu tô fazendo com a mão, ó. Tá dando lá... 8, né? Deixa eu girar mais rápido, ó. Vamos ver com o pico que dá. 7 volts, né? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui uns... Assim vai mais... Mais forte, ó. Aí. 8 volts. 11. Vocês viram aí, né? Olha lá. 10 volts, ó. Só que assim, ó. Tá? Então, pouco giro. Vocês viram que é suficiente aí pra... Gerar uma boa voltagem já. Então... Facilmente... Vai superar os 12 volts aí. Facilmente. Pra carregar uma bateria. Né? Se a gente colocar até um multiplicador... É bem levinho, tá? É. Maravilha, né? Ó. Eu vou colocar... Vou colocar agora o multímetro... Numa escala... Olha lá. 10... 11... É. Camus, eu consegui 11. 11 volts. Quase 12 volts. Então, pessoal. Concluindo. Adorei aí o nosso motorzinho. Tá? No último teste... Eu acabei de... Esquecer de comentar. É. A lâmpada... Era de 35 watts. Que eu comprei de... Farol de moto. Tá bom? E ficou bacana, hein? Então, ele... Gerou bem com a mão só. Apenas com a mão. Foi bem levezinho. Ele acendeu lá. Vocês viram. Essa lâmpada de 35 watts. Tá bom? Então... Próximo vídeo. Vamos... Fazer a turbina eólica de Arquimedes. Tá? Então, a gente sai do protótipo e vai pro projeto real. Então, forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser.